Olha que povo bonito! Bom dia, viajantes! Bom dia não! Boa noite, viajantes! Olha que bicho linda! Estamos saindo aqui do Aventura Hotel e estamos indo para o Silvio para jantar e vamos levar vocês juntos com a gente! Olha que bicho bonito! Em vez de barco estamos pegando ônibus, né amor? Primeira vez que a gente está pegando ônibus nessa viagem porque o barco é tão inconveniente, é bem ali na frente no Sapphire Falls então a gente vai pegar ônibus agora para ver onde é que a gente desce e vamos escolher um restaurante lá para jantar e levar vocês junto com a gente! Partiu! Estamos chegando aqui no CityWalk e para quem não conhece o CityWalk é esse centro de lojas, restaurantes e diversão, então você tem Bubba Gump que é um refrigerante um restaurante famoso aqui nos Estados Unidos você tem esse cinema aqui com 14 salas, você tem mini golf aqui e isso aqui fica dentro da Universal é por aqui que a maioria das pessoas chega para ir para os parques só que é de graça para vir aqui no CityWalk você não precisa de ingresso o estacionamento é o mesmo dos parques mas se você quer vir aqui só jantar quer vir pegar um cinema quer jogar um mini golf você pode curtir aqui e você está vendo a galera saindo dos parques agora do Universal Studios está começando a chover aqui você está vendo a galera saindo do Studios e do Island of Adventures tem uma galera chegando aqui geralmente para curtir as últimas horas de parque que ainda falta uma hora e meia para o parque fechar os dois parques fecharem e para juntar né? porque tem muitos restaurantes bacanas incluindo o que a gente vai que você vai descobrir daqui a pouquinho tem restaurante de sushi, de pizza esse aqui é restaurante italiano vivo Antorritos é um restaurante de comida mexicana Big Fire, um dos mais novos aqui carnes e por aí vai ali atrás está o Island of Adventures aqui tem o Hard Rock Café que é o maior Hard Rock Café do mundo a gente já foi lá algumas vezes e já mostrou aqui em vários vídeos Universal Studios está ali ali tem o NBC Grill & Grill restaurante maravilhoso, eu gosto muito de lá comida americana tem alguns quiosques aqui de loja de cerveja, de aperitivos, petisquinhos tem o Margaritaville que é muito famoso também nos Estados Unidos é um restaurante de rede né? tem alguns espalhados inclusive no Disney Springs famoso obviamente pela Margarita aqui o Big Fire para vocês verem ó carnes, hambúrgueres coisa chique aí olha que legal e é lindo aqui de noite né? você tem esse lago aí ó olha que bonito Hard Rock esse é o lago que a gente estava vindo todos os dias para os parques e que a gente ainda vai vir amanhã de novo para os parques por aí o transporte por barco é maravilhoso por ônibus é legal mas é rápido mas você tem que andar para caramba para chegar aqui nos parques e você ainda passa pela segurança que é cheia de gente quando chega aqui no Ciro Alto de barco a gente passa pela segurança antes de entrar no barco já chega aqui liberado para poder curtir os parques aqui também tem música ao vivo tem uma danceteria eu não sei nem se essa palavra ainda existe se eu sou muito velho mas está escrito ali ó música ao vivo e dancing é uma danceteria né não? aqui tem o Lone Palm Airport com um avião de verdade é um barzinho o pessoal está aqui bebendo uma cerveja uns bons drinks e tem um avião ali atrás de cenário olha aí que bonito o Tootsam Chocolate Factory Heartbrook Universal Studios lá no fundo o Ciro Walk é bonito é muito legal vir passear aqui acabamos de vir aqui no NBC Grill e Brew tem cara tem mais ou menos umas 60 a 80 cervejas estilo chope aqui de todos os estilos que você imaginar é um típico bar de esporte americano muitas TVs passando todos os tipos de esporte que você imaginar tem também mesas de pebolinho para as crianças ficarem brincando e tem hambúrgueres tem pizza mas o forte aqui é hambúrguer né amor? a gente pediu hambúrguer o Gabi pediu hambúrguer eu pedi hambúrguer e a gente pediu hambúrguer para o Oliver também e eu pedi uma cerveja alemã o que foi amor? alemã? alemã claro sempre cerveja alemã você tem a escolha e fica aqui ó grudada nossa mesa é bem de frente aqui para o City Walk o Universal Studios está bem aqui a entrada você pode ficar vendo a movimentação aqui das pessoas de um lado do outro o parque ainda está aberto falta meia hora para o parque fechar ainda mas já tem bastante gente saindo nossa primeira opção era a Tootson Chocolate Factory porque eles tem comidas salgadas né? pastas, pizzas, hambúrgueres também além das sobremesas que são super elaboradas que eles têm mas eles não estavam aceitando pessoas sem reserva então já fica a dica faça a reserva com vários dias de antecedência se você quiser jantar por lá eu acho que na hora do almoço ou se você só quiser pegar um milkshake alguma coisa assim é mais fácil mas para jantar ainda mais hoje que é um sábado reserva olha o detalhe com um suquinho de cranberry como é que é cranberry em português? romã? hã? romã? romã? não, romã e pomegranate é cranberry cranberry é em português e em inglês é isso ai e a Dora eu gosto, gosto Gabi pediu uma coca cola que está sem gás e eu pedi uma cerveja de trigo alemã que está excelente se focasse na cerveja né mas está focando em qualquer outra coisa menos na cerveja vamos ver não 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 ai focou na cerveja está excelente 10 dólares por um copo pequeno o que não é tão excelente assim chegou a nossa comida Gabi pediu um cheeseburger clássico chama NBC Classic cara bonita que veio com batata para o Oliver a gente pediu dois sliders hambúrgueres com tater tots são assais batatas empanadas batatas não, arroz empanado é um arrozinho tipo tipo hash brown é um arroz empanado e eu pedi esse super sanduíche aqui que é o stack que vem com queijo gruda carne cebola porco desfiado em molho especial veio com molinho aqui também está super 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 quente e batata frita a cara está boa como você pode ver está bonito agora vamos ver se está gostoso bom 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 E aí, amor, o que achou do jantar no NBC Grill & Grill? Muito gostoso o espírito de esportes bar, né? A comida estava muito boa, os hambúrgueres estavam muito gostosos, eu gostei muito. Meu hambúrguer estava maravilhoso, estava delicioso meu hambúrguer, a batata estava crocante, era gigante o hambúrguer, era muito bem feito, estava um ponto perfeito. Oliver, você gostou? Está tendo mais fogos aqui, lá no Universal Studios. O Oliver gostou tanto que já está meio desmaiado, né filho? Não é meu amor? Já está desmaiado, ponto para dormir. E vou deixar vocês aqui com essa vista do City Wall, que está chegando aqui, mais um barco aqui para pegar a gente agora, levar a gente para o nosso hotel. Olha que lugar bonito. Está rolando música ao vivo aqui, de graça, qualquer pessoa está todo mundo sentado ali, assistindo. Muito legal, né? O clima é gostoso, um clima muito bacana, parece muito o Disney Sprints da Disney, só que aqui eu acho que tem mais baladas, né? No Disney Sprints tem muita loja, aqui também tem loja, mas tem muito restaurante e muita balada. Mas do Galindo, maravilhoso, um dia incrível, um dia cheio. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje.